Para o Brasil, para o mundo, os dois símbolos principais da nossa nação, do nosso povo, o Hino Nacional Brasileiro, contém duas estrofas extraídas da poesia que são dos índios que são dos índios, o nome da Igreja, o nome da Igreja, a Igreja, a Igreja e a Igreja, a Igreja, a Igreja e a Igreja, Caxias está presente de um cúmulo cívico no nosso livro nacional brasileiro. A nossa fângula oficial, a bandeira nacional brasileira, idealizada pelo filósofo, poeta e escritor, a bandeira nacional brasileira, Caxias, 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 e aí ela foi dada por Lima, baseada na escola positivista de todos, mas com uma brasilidade característica do nosso povo. E o lema dissera que o Raimundo deixeira menos. O povo brasileiro, assim como a maioria dos povos ocidentais, acha-se firmamente solicitado por duas necessidades, tantas imperiosas que se resume em duas palavras. ordem e progresso, a ensina, a parte mais importante que eu tenho que estar lá na nossa bandeira nacional brasileira, afixando nela o cúmulo cultural do povo Caxias, e a medalha que nós já recebemos, e que as senhoras e senhores hoje a receberão, ratifica essa nossa luta pela honra humanista social do nosso povo, e, sobretudo, pelo progresso, pelo progresso deste na Terra. Senhoras e senhores hoje, muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.